Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu estou de volta aqui ao meu habitat natural, finalmente, a minha voz ainda tá ruim, desculpa. E, como vocês pediram, eu trouxe a parte 2 das peças mais famosas do Covid. No último vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui, se você não viu ele, você pode ver depois desse vídeo também. Basicamente, eu vou falar sobre algumas daquelas peças que a gente sempre vê e não sabe de onde vem. No meu último vídeo, eu falei sobre aquele cetro prata, que, assim, convenhamos, né, depois dessa loja de adereço, nem precisamos mais desse cetro, porque já tem outro cetro lá. E hoje, eu vou começar falando de uma peça dessa estação, né, que no caso é verão de 2019, o último vídeo foi feito na estação passada, que eu não lembro, primavera de 2019. Não sei, gente, estou toda perdida. Vou falar aqui desse colete. Foi uma das primeiras peças que apareceu dessa estação, assim, né, Covid Collection, verão de 2019, é um colete. O nosso segundo item é esse top aqui, que é um top meio de dança do ventre, não sei, umas escamas, ó. Tem umas escaminhas ali, umas, que na verdade são moedas, pelo nome, né. Covid Collection, inverno 2018, está em blusas. Essa saia maravilhosa, gente, eu adoro essa saia, se eu pudesse, eu usava ela em todos os desafios que dá. Covid Collection, inverno 2018, está em saias. É aquela saia de pirata, assim, que saiu quando eu tava tendo desafios de pirata. Essa capa de sereia maravilhosa, coral reef cape. Covid Collection, outono 2018, está em jaquetas. Gente, sério, eu fiquei procurando muito, muito, muito esses braceletes, na época que ele tava famoso. Outono 2018, você encontra ele em joias. Covid Collection, outono 2018. E como esse é o mês LGBT, né, e o mês do meu aniversário. Gente, o aniversário é dia 26, daqui a 4 dias, caso você esteja querendo saber, né. E são essas plumas, vocês sabem que tem plumas pretas, brancas e aí, isso, vermelha também tem. Essa aqui é verão 2018, Covid Collection Rainbow. Esse colete, sim, gente, está em colete, que na verdade é um espartilho, assim, mais dark, assim, meio, né, trevoso. Covid Collection, verão 2018, é meio, é bem usado em desafios de vampiras. Esse óculos, esse terminador, assim, eu adoro esse óculos da primavera 2018. Covid Collection está em óculos, você pode procurar também. Não, só por isso mesmo. Essa saia, gente, eu gosto muito de coisa de sereia, normalmente eu compro tudo. Porém, eu achei muito feia essa saia. Esses dias também estavam me perguntando sobre essa capa de doces. É inverno 2018, Covid Collection, é a Candy Cape, né, ela é toda colorida, muito bonitinha, inclusive. E não é tão cara, assim, pela quantidade de detalhes. Mais uma pluma muito estranha, no caso, é do Natal. Inverno 2018, Covid Collection, Candy Cane. Essa saia havaiana, você já deve ter visto com certeza, agora é verão, isso daí vai voltar com tudo. Inverno 2018, Covid Collection, saia havaiana, está em saias. Ah, as plumas estão em jaquetas. Ah, e essa parte de cima é linda, que eu me arrependo de não ter comprado, de sereia. Essa sim é bonita, tem até um detalhe aqui com uma rede de peixe, assim, né, muito lindo. Inverno 2018, Covid Collection está em blusas. Essa também é outra peça que eu me arrependo de não ter comprado. Esse manto grego está em Covid Collection, está em jaquetas e é outono 2018. E óbvio, né, a peça dessa estação, que tenho certeza que foi inspirada em Handmaid's Tale. Verão 2019, Covid Collection, você encontra em acessórios, né, porque é um chapéu. Essa peça chamou muita atenção no outro vídeo, dava pra vê-la de longe, assim, eu não sei direito o que é isso. Você encontra em jaquetas, outono 2017, Covid Collection, olha o preço desse negócio, gente. E nesse vídeo teremos uma peça que não é Covid Collection, é esse pano na cara. É a coisa mais linda, na verdade, se não fosse de outra estação, eu ia usar em todos os desafios. Eu esqueci de usar isso naquele desafio da dança do ventre lá, mas enfim, é do House of Malakai. Não sei falar, Malakai, acho que é Malakai, né? Verão 2015, você encontra em acessórios. Mais um espartilho aí, meio vitoriano. Covid Collection, tá em coletes, inverno 2018. Essa luva, quando eu entrei no Covid, eu vi ela bastante. É aquela luva do Edward Monde Tesouras, né, que é Scissor Gloves, inclusive. Covid Collection, outono 2017. E por último, essa peça maravilhosa, africana, que eu não sei o que é um quente, mas é um acessório, né, tá em cintos. Covid Collection, verão 2017. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever. Se você quer a parte 3, comenta aqui embaixo. Tchau! 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 Tchau!